Uhum, uhum. Aí tem ali a história de que você ficou pulando tanto e tanto entusiasmado que você deixou tanto like que o vídeo foi pra uma... Caralho, acaba. I don't think o... Nossa senhora, mas o jogo é bom, mano. Olha, acabei de descobrir que eu não preciso prestar na E e D. Quer dizer, W, A, W, D. Eu só preciso pressionar o D mesmo. Ou o A. É só você andar de lado. Ok. Tá, tem aqui. Eu tô no FNAF 4. O que que eu preciso? Perhaps you can find... Opa, tá bom. Caramba, eu tô achando... Até fácil as coisas aqui que eu preciso, mano. Não sei se era pra eu achar fácil assim, tirando aquela... A última... Mas aí o cara atravessa lá a parede, né, mano? Porra, aí você comeu meu ânus. Não, não, não. Aí... Aí vai ficar difícil, entendeu? Aí a gameplay deixou de ser fácil, ficou extremamente difícil agora. Eu tinha vindo pra cá pra achar aquela chave. Pelo menos agora eu sei onde ele está, né? Opa! Tomou, tomou, tomou! O que eu chamo isso aqui na minha terra de olé? Tá. Tomou... Nossa senhora, Aguinhas, o brabo! Brabo exists! E agora eu saio no gás e... Hum, amarelo. Tá, eu preciso de uma chave amarela no momento. Que barulho é esse? Que barulho é esse? I don't know. I don't know. Chave amarela. Safe, 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 safe. Continua movimentations! Nossa, what a dribbling, man! Eu aprendi aqui uma movimentação no game que é essencial, velho. A vitória depende dessa movimentação. É isso! Ó, ó. W-A, W-A. Qual é a boa da bola? Qual é a boa da bola, senhor? Senhor, tem uma bola aqui, velho. Nossa, eu peguei uma pokebola! Agora Carlitos Tevez. I wonder what this is for. Tá, eu me pergunto pra que que é isso. Eu também, né? Eu peguei na bola do bicho. Tá, e agora eu venho pra cá. E agora... Ok, chave amarela. Safe, era o que eu precisava. Agora, brother, isso aqui é o que eu chamo de movimentação Ronaldinho. Yes, man! Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho from Brazil. É isto, eu sou Pedro DBR. The best gamer ever. Sei lá, mano, o que eu tô falando, mano. Eu tô imitando o Pedrinho. Desculpa, Pedrinho. Eu não sou bom imitar você, mas... Caralho, o que está acontecendo? Ok, ok, eu fui mo... Eu fui! Eu fui! É isso que importa. Se a gente não vai, é quem irá por nós, né? Já diria o sábio. Pedrinho DBR. Calma, calma. Eu sei que eu tô falando um monte... Tá, é ali que eu preciso ir. Ok. Alright. It's good. It's good to know. No. No. Eu não sei. Eu só... Oh! Achei a saída. Caralho, eu sou muito bom, mano. Em 16 minutos eu tô zerando o game, velho. The letter blood to the health that come... Exilio... Ih, caralho. Achei minha mãe sem braço, mano. Do nada, velho. Foda-se. Ih, eu sou a Ballora. Eu sou a Ballora Elizabeth. Nossa, então por isso eu tava tocando musiquinhas lá, velho. Eu era a Ballora o tempo todo. Então era a Ballora fugindo da Chica, fugindo do Fred, fugindo do... Nossa. Gostei da história, mano. Gostei. Ah, no mercado! Cara, qual o tamanho desse jogo, mano? Porque assim, se eu zerar ali tudo nesse, vai ser incrível. Vou zerar tudo em vídeo. E é isso aí, velho. E aí, purples? Eu acho que esse é o final, não é a final? É a purple house. Full house. Fun hand. Full... Full... Porra. Dead poker. Tá, velho. O que que é isso aqui? Achei aqui uns colchão. Vai de lado. Safe. Safe. Nossa, eu vou morrer. Eu vou... Eu vou nada. Eu vou nada. Tá, azul. Nossa, eu não era drible, man. Nossa, eu nunca fui tão bom nos games quanto atualmente, velho. Velho, de verdade, velho. Eu não... Nossa. Desculpa, clã. Não sei nem o que falar, velho. Tá, achei aqui agora a porta vermelha. Uh! Tomou a olhar. Tá, porta azul. Porta vermelha. E aí, como funciona? Cadê as chaves? Até agora eu só achei portas. Oh! Chave. Ok. Que tal chave vermelha agora? Ok. E aí, precisa de amarela também. Bom saber que isso aqui ele atravessa. Que eu tava tentando usar como escudo. Vamos pra cá agora. Pra cá. Pra cá. Ok. Fun. Não, run. Quer dizer, run, não fun. Dá. Pra cá. Aqui, ó. Aqui parece um bom local. Aqui parece um local que eu já fui, na verdade. E não tinha absolutamente nada. É lógico. É lógico. A vida dá dessas. Vem, seu lixo. Vem, seu lixo. Aqui, mano. Aqui não dá, mano. Aqui é guininhas. Guininhas, o rei do dibre. O cara que dibrou o Purples até a vitória, mano. Ó. Ó. Ó como eu vou. Ó como eu vou. Viu? Cheguei no início. Pera. Nossa senhora. Eu passei a dois milimetros, velho. Se ele tivesse... Nossa. Se eu tivesse de pipi ali, mano, ia acabar no popopo, mano. Ok. 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 Aqui de novo. Bom saber. Quer dizer, mal saber, na verdade. Porque eu já vim aqui cinco vezes. É um pouco confuso. Não vou negar. Qual foi a chave que eu peguei? Amarela. Ok. 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 Eu lembro onde tá a chave amarela? Claro que não, né, mano? Claro que não. Mas movimentação aqui tá em dia. Eu preciso só de mais uma chave, mano. Puta merda. Eu acho que eu já peguei esse caminho 413 vezes, não já? Vermelha. Eu peguei a chave vermelha? Não. Passei. No worries. No worries. This is... This is for me. Bro. I will want this shit. Bro. Here. 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 And then here. And then here. And then... I found it. Ok. Ah, mano. Eu caí ali. Porra. Bad ending. Retrie, mano. Porra, mano. Eu me... Nossa. Eu entreguei o game no finalzinho. Eu tinha todas as chaves, velho. Nossa. Não. Pera aí que agora eu lembro onde é que estão tudo, mano. Ó. Ó. Primeira chave tá pra cá. Na verdade, isso aqui é o caminho sem... Ó. Driblei. Nice. Nice. Carlitos. Vai, Carlitos. Carlinhos, né, velho? O que eu tô chamando de Carlitos, velho? Tipo, sei lá, velho. Ok. Agora pra cá. Viu como era esse caminho? 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 Tchau, tchau. 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 At Cheapers, o jogo continua Coming soon, uuuuh Eu quero ver, eu espero que aquilo seja um rabo Com certeza é um rabo, mas é isso The Permanence Funhouse, eu gostei bastante Achei engraçado, achei divertido, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, espero que vocês tenham gostado do jogo, mas é isso Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês De aqui, nos vemos na próxima, até lá, um abraço do Bamberto E fui, ah, lembrando, esse aqui é um vídeo De FNAF, eu acho, então Posta aí a recomendação de FNAF, eu não sei Eu não sei se aqui contam, então Vai contar, é isso, muito obrigado